O Senado pode votar ainda hoje a medida provisória da reforma administrativa que reduziu o número de ministérios no governo Jair Bolsonaro. E a repórter Juliana Lopes traz as informações ao vivo agora falando de Brasília. Juliana, boa noite. Como vão, como estão as negociações para colocar a medida provisória em votação? Boa noite, Nascimento. E a todos que nos assistem, os senadores estão com dificuldade para entrar num acordo sobre os detalhes dessa votação aqui no plenário. Um dos entraves é se ela será ou não nominal, com o nome dos parlamentares no painel do Senado. Há um receio até mesmo da base aliada de se indispor com a população, principalmente depois das manifestações do fim de semana, que pediram que o Senado reverta a decisão da Câmara para que o COAF, o Conselho de Atividades Financeiras, permaneça no Ministério da Justiça. Nesse momento, os parlamentares discursam aqui no plenário, a votação deve começar em instantes, mas a informação é de que alguns partidos, entre eles o partido, o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai votar com o governo. O PT entende que, nesse momento, foi atendido nas mudanças aprovadas na Câmara. Em carta encaminhada hoje aos senadores, o presidente Jair Bolsonaro pediu que o texto da medida provisória seja aprovado da maneira como veio da Câmara dos Deputados. Veja na reportagem. Integrantes de um movimento contra a corrupção entregaram um abaixo-assinado, com 250 mil assinaturas, contra a saída do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça. O movimento conseguiu apoio de parlamentares. Nos interessa fazer o que é certo. E o certo é que o COAF fique no Ministério da Justiça para acabar com essa chaga que é a corrupção. Também sobraram críticas sobre o prazo apertado para a votação no Senado da medida provisória 870, que trata, além do COAF, da reorganização dos ministérios do governo Bolsonaro. E um dia daí quer que o Senado diga a mim o que eles fizeram sobre a alegação de que não há mais tempo. O líder do PSL no Senado anunciou que desistiu de devolver o COAF ao ministro Sérgio Moro. O senador-major Olímpio encabeçava o grupo contrário à medida, mas resolveu atender a um pedido do próprio presidente. E vai evitar todos os seus esforços. E o deslocamento para o seu local originário, antes do governo Bolsonaro, que era na economia, não vai afetar ou vai afetar pouco o trabalho desenvolvido pelo COAF. Numa carta entregue ao presidente do Senado, o presidente Jair Bolsonaro pediu que os senadores aprovem a medida provisória conforme o texto recebido na Câmara. O documento foi assinado pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Sérgio Moro, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Obrigado.